Menina linda Morro de vontade Veja a tua boca Se tu soubesse Quanto eu te quero Fazia tudo pra me dar Seus beijos Acabalava o nosso casamento E neste momento Matar meu desejo Acabalava o nosso casamento E neste momento Matar meu desejo Quando me olha com o seu sorriso Comenta mais a minha paixão Minha querida não me faça a hora Porque você mora em meu coração Minha querida não me faça a hora Porque você mora em meu coração Minha querida não me faça a hora Porque você mora em meu coração Minha querida não me faça a hora Porque você mora em meu coração Minha querida não me faça a hora 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 Minha querida não me faça a hora